O ano é 1535, no atual centro-sul chileno. A região é conhecida pelos locais como Walmapu. Entretanto, após cruzar os antigos caminhos Quechua pelas cordilheiras, o espanhol conquistador Diego de Almagro finalmente chega na prometida região da Araucânia em busca de ouro. Diego de Almagro partiu de Cusco para Araucânia por conta de relatos inca de que existia ouro ao sul do deserto do Atacama. Porém, com poucos recursos, temperaturas baixíssimas e muitas deserções no meio do caminho, cerca de sete em cada dez espanhóis acabaram morrendo, cruzando as cordilheiras dos Andes. A parte mais difícil da expedição eram, na verdade, os povos araucanos que habitavam aquela terra. Isso é por causa da cultura Mapuche. Os Mapuche acreditam no Velivitran Mapu, que é sobre o respeito da terra e dos Nguês, ou espíritos ancestrais. Porém, a visão de que os espanhóis eram donos de o Almapu porque o Papa disse que sim, não era compatível com a cultura local. Então, enquanto Almagro ia para o sul, os Mapuches elegeram o Michimalonco como chefe de guerra contra os invasores. Então, quando os espanhóis cruzaram o rio Itatá, ocorreu a batalha de Reino Juelen, que, embora tivesse terminado em uma vitória espanhola, forçou a retirada de Almagro de o Almapu para sempre. E ele teve que retornar para Cusco, sem ouro, pelo deserto, com apenas um quinto do seu contingente. Após Reino Juelen, o povo Mapuche encontrou um período de paz, quando Diego de Almagro é derrotado por seu inimigo político, Francisco Pizarro. Pizarro assume a região de Araucânia e cria a Capitania-Geral de Nova Extremadura. E ele nomeia Pedro de Valdívia como Capitão-Geral, responsável por alcançar o Estreito de Magalhães e montar uma base para a ocupação espanhola em Arauco. Valdívia, então, parte para o Almapu. Atravessando, dessa vez, o deserto do Atacama. Ele chega em um vale fértil, com o rio Mapuche, e cria a cidade de Santiago. Porém, por conta de incidentes com locais, Mith Malonco é novamente eleito para lidar com os invasores. Ele destrói a cidade de Santiago, que imediatamente começa a negociar pela paz. Valdívia, então, percebe que a melhor saída com os Picuntis era a diplomacia. E, então, começa a negociar com os chefes locais a integração do sistema de encomiendas e, rapidamente, destrói a resistência Picunti, enquanto ganha vários aliados indígenas e prossegue sua conquista. Os capitães de Valdívia estavam insatisfeitos com o grande progresso relativamente pacífico que tinha ocorrido e insistiam em ir para o sul do Itatá, onde o povo Mapuche, dito como o mais hostil, habitava. Valdívia, então, organizou uma expedição formada por espanhóis e anáconas para o sul do Bilbio. Chegando lá, encontraram forte resistência de praticamente todos os loncos que encontraram. Depois da batalha de Quiliácura, esses tiveram de recuar, mas não antes de encontrarem seu caminho, Curinhanco. Curinhanco lutou contra Valdívia e sua expedição e acabou perdendo. E Valdívia, como acabaria virando sua marca registrada, usou de táticas de terror contra os Mapuche, decepando os pés de Curinhanco, de seus guerreiros e de sua mulher, enquanto tomava diversos jovens como seu Iannacona, incluindo o filho de Curinhanco, Leftraro. Leftraro, filho de Curinhanco, cresceu no norte das Codileiras Hulhuiches e, provavelmente, cresceu ouvindo rumores de homens de pele branca e barba vermelha que tinham derrotado os inimigos ancestrais dos Mapuche, os Tawanchitsuyu, e que agora marchavam sul para o Almapo. Ele cresceu sendo ensinado sobre a cultura Mapuche para um dia se tornar um lonco. Leftraro, agora batizado de Felipe Lautaro, como escudeiro do próprio Valdívia, testemunhou o avanço espanhol sobre as terras ancestrais de seu povo. Testemunhou as construções das cidades ao sul do Bilbio e, mais importante, testemunhou as mutilações de narizes, mãos e pés durante as campanhas de terror de Valdívia. Valdívia fazia aquilo para provocar medo e pânico no povo Mapuche, para que eles se rendessem como os Picunchi fizeram. E com as constantes derrotas Mapuches, aquele parecia ser o caso. Muitos Yanáconas começavam a se converter e aprender os costumes espanhóis, incluindo Lautaro. Porém, o ódio pelos espanhóis e, principalmente, pelo homem que humilhou e matou seu pai eram simplesmente fortes demais. Então, em 1552, enquanto ia de Concepción para Santiago, o escudeiro de Valdívia sumiu no meio da noite. O ânimo para combater os invasores espanhóis ia diminuindo, à medida que mais e mais Mapuches começavam a ver a conquista espanhola como inevitável. Porém, alguns viam as atrocidades cometidas pelos conquistadores como um motivo a mais para lutar. E no meio desse debate, no parlamento Mapuche, o chamado Coyag, chega de cavalo um jovem, com seus 18 anos, dizendo que sabia como lutar com os espanhóis. Leftraro, em seus anos de servidão à Valdívia, foi demonstrando interesse em ser um espanhol. E, por isso, Valdívia e seus capitães ensinaram a ele muito sobre como os continentais lutam, como organizar um exército, como um cavaleiro luta. E, assim, Leftraro aprendeu tudo o que precisava para derrotar os espanhóis. Leftraro, então, foi eleito Toki dos Mapuche e, rapidamente, foi reorganizando o exército para formas mais modernas de combate. E, assim, em 1552, a Guerra de Arauco finalmente veria esperança para o lado dos Mapuche. A campanha do novo general consistia em ataques e emboscadas nas ligações e caminhos entre cidades. Lautraro também contava com uma série de espiões e índios que se infiltravam nos assentamentos espanhóis e nos caminhos e passavam informações por fumaça ou por nós em cipós específicos em árvores escondidas. E, assim, Lautraro sabia não só onde estavam seus inimigos, mas onde eles iam passar e quando. Antes deles mesmos souberem. O cenário estava pronto e, em 1553, começavam a aparecer relatos novamente de resistência à Mapuche. Gomes de Almagro defendia o forte Porém com uma parte das forças de Valdívia, enquanto o mesmo estava voltando de Santiago para Concepción. Quando soube da notícia, Valdívia também notou que haviam dias que ele não tinha ouvido falar de Gomes de Almagro, nem de Porém, nem de Tucapel. Então, ele foi encontrar seu capitão ao sul. Lautraro rapidamente foi informado disso e montou seu plano. E, enquanto o destacamento fingiu sitiar Porém, forçando Gomes de Almagro a ficar na fortaleza, o grosso do exército de Lautraro se movia norte, em direção a Tucapel, onde ele sabia que Valdívia passaria. Valdívia manda um destacamento, liderado por Luiz de Bombadilha, para verificar o caminho. Mas Luiz de Bombadilha nunca mais seria visto. Estranhando o não retorno de seu capitão, Valdívia chega no que era para ser o forte Tucapel e encontra uma fortaleza em ruínas. Sem muita opção, ele decide acampar nas ruínas e esperar até amanhã, do dia 25 de dezembro de 1553. E, assim, no começo da madrugada, enquanto os espanhóis estavam preparando o acampamento, uma onda de mapuxes emerge dos bosques, gritando e tocando trompetas. Valdívia se esforça e consegue dar ordens para formar uma linha defensiva. E a luta ocorre. Os mapuxes começam a recuar e os espanhóis cansados se veem por vitoriosos. Porém, uma segunda onda emerge dos bosques, para o espanto e desespero dos espanhóis. Lautaro criou a estratégia de atacar em ondas consecutivas, cansando o inimigo de pouco a pouco. Valdívia tenta formar uma carga de cavalaria, mas Lautaro, já com isso em mente, ordena os homens com lanças a irem para os flancos, e a cavalaria também é detida. E por fim, uma terceira e última carga desce sobre os espanhóis. Quebra a linha defensiva, assim como a moral do exército, que como Valdívia, tenta fugir após a derrota. No fim, Valdívia é capturado, e os mapuxes conseguem uma vitória incrível contra os conquistadores espanhóis. Não se sabe ao certo o que aconteceu com Valdívia. Existem lendas que dizem que Lautaro torturou ele por três dias antes de comer seu coração. Outros dizem que houve um julgamento onde ele foi decretado culpado. O fato é que Valdívia morreu nos dias seguintes à batalha, e Curihanco finalmente foi vingado. Uma expedição liderada por Gomes de Almagro foi até o Forte do Capel quando os avistamentos de indígenas pararam. Logo depois, descobriram que Valdívia e seu exército tinham sido destruído, e os quatorze homens voltaram para o Forte Porém e logo em seguida o abandonaram. Lautaro, porém, foi frustrado nas suas tentativas de esmagar as tropas espanholas, pois seus homens comemoraram o que eles acreditavam ser o fim da ocupação espanhola em um almapo. Após um mês de comemoração, Lautaro novamente consegue mobilizar seu exército, dessa vez para tomar e destruir Concepción. Francisco de Villagra, novo governador de Nova Extremadura, juntou um exército em Concepción maior, com 300 espanhóis, 70 cavaleiros, 20 arquebuseiros, 4 peças de artilharia e mais uma quantidade grande de indígenas. Villagra estava confiante, pois tinha o poder de um exército continental, e também viajava com 3 mil e anáconas. Porém, ele não subestimou seu adversário, e marchava lentamente, com cautela, até do capel. Villagra e a coluna de seu exército chegam em um lugar conhecido como Marihonyu, e enquanto a coluna passa entre um bosque denso e um penhasco, eles são surpreendidos. Milhares de gritos e cornetas soam morro acima, enquanto o exército mapuche pega Villagra de surpresa. Os espanhóis têm pouquíssimo tempo para se preparar, e a cavalaria é pega num conflito. Villagra é momentaneamente capturado, mas sai com vida, resgatado por seus cavaleiros. Os mapuche avançam e vários espanhóis despencam do desfiladeiro. E uma tática desesperada, as forças espanholas cortam um buraco na linha mapuche e fogem para Concepcion. Os habitantes de Concepcion, que tinham visto Villagra sair confiante e com 3.300 homens, veem ele desesperado voltando com 1.400 homens derrotado e sem canhões ou cavalos. Villagra ordena que todos fiquem e defendam a cidade, sobre pena de morte. Mas já estava claro de que ficar era morrer, e assim a cidade de Concepcion foi abandonada por seus moradores. Naquele mesmo ano, Lautaro e seus homens queimariam a cidade de Concepcion e várias outras fortalezas espanholas. E mais uma vez, o jovem general venceu. A crise de refugiados que ocorreu em Santiago, com a chegada dos moradores de Concepcion, deu aos espanhóis uma nova motivação para retomar Aralcânia. Nesse período, muitos espanhóis voltavam para Concepcion, reerguendo ela em 1555. Isso só foi possível por conta de um surto de febre tifoide e varíola em Walmapu, que deixou muitos mortos além de fome na região. Ainda assim, os mapuche conseguiram banir as tropas de Angol para a cidade de Lá Imperial e queimaram a fortaleza. Lautaro, em meio à fome, reuniu apenas dois mil homens e foi em direção à nova Concepcion com seu novo protetor, Juan de Alvarado. Lá, novamente usa as florestas para enganar Alvarado e consegue uma vitória e, novamente, destrói a cidade de Concepcion. Lá, ele percebe que, enquanto existir Santiago, existirão espanhóis em Walmapu. E, então, Lautaro começa a fazer planos para o ano seguinte. O ano é 1556 e as doenças finalmente pararam de ser um problema grande para os mapuche. Com a fome ainda grande no território, somente 600 homens mapuche estavam dispostos a lutar. Lautaro, então, convoca as tribos rivais dos Promaucais e Perruelches para lidar com os espanhóis e, finalmente, cruza o Itatá com dois mil homens. O plano de Lautaro era instigar os picuntes, que eram mais pacíficos, a lutar contra os espanhóis. Porém, os picunches tinham passado os últimos anos lutando contra os mapuche e servindo os espanhóis. Então, existia um certo ressentimento e conflitos, além de que os senhores locais picunches se beneficiavam do suborno espanhol e do sistema da encomienda. Vendo que não conseguiriam o apoio dos picunches, Leftaro começa uma campanha de terror, deixando seus homens fazerem o que quiserem com as tribos que não se submetessem, chegando até a queimar alguns chefes vivos. Os aliados de Lautaro começam a ficar com receio sobre essa aliança. Enquanto isso acontece, chegam notícias em Lá Imperial de que os mapuches estão indefesos e passam fome. Então, Francisco de Vilhagra pega os homens guerreiros e parte em uma chacina e queima de colheitas em direção a Santiago. Lautaro, então, marchou até o norte do rio Maule, onde atacou uma vila indígena aliada aos espanhóis. Rapidamente, Diego Cano, com mais 20 cavaleiros, respondeu ao ataque. Porém, eles tiveram que recuar quando foram surpreendidos pelo exército araucano. Lautaro viaja para o norte do rio Mataquito, onde cria um forte na região de Peteroa. Pedro de Vilhagra, primo de Francisco de Vilhagra, ergue um exército e vai de encontro a essa fortaleza. Chegando lá, um capitão chamado Marcos Veias tenta negociar com Lautaro. Lautaro, uma retirada e o perdão pela traição dele com Valdívia. Lautaro fica enfurecido e encerra as discussões, logo começando a batalha de Peteroa. Pedro de Vilhagra ordena as suas tropas a irem até a fortaleza. Chegando lá, ele descobre que os Mapuche tinham aproveitado as chuvas dos dias anteriores para construir fossos e lamaçais em volta da fortaleza. Os homens de Pedro de Vilhagra atacam e eles conseguem causar grandes danos e muitas baixas no exército Mapuche. Porém, Lautaro ainda tinha sua carta na manga, a cavalaria escondida nas florestas, que foi usada pela primeira vez pelos Mapuche. E, embora eles conseguissem espantar os espanhóis daquela fortaleza, foi meio que uma vitória de pirro, porque muitos homens foram perdidos naquela batalha para o lado dos Mapuche, enquanto pouquíssimos homens morreram do lado dos espanhóis. Essa era uma vitória importante para os Mapuche, porque tudo que estava entre Santiago e Lautaro era a guarnição de Santiago. Porém, eles receberam notícias de que Pedro de Vilhagra tinha recebido mais exércitos vindos de Cusco, e então eles recuaram para o sul do Maule. Porém, a rigidez, o autoritarismo e a crueldade Mapuche com os seus povos aliados criaram uma insatisfação muito grande nos povos promalcais, perruelches e picunches, e eles já estavam fartos daquilo. O chefe Chilian deixou Lautaro, o que significou muitas deserções por parte dos aliados. Lautaro estava em uma situação difícil. Ele poderia desistir e voltar para suas terras, ou ele poderia tentar destruir Santiago e libertar o Almapo. Lautaro, então, cruza o Maule com apenas 300 homens e se esconde próximo ao rio Matarquito. Um dia, Lautaro recebe uma mensagem de um espião. Parece que Francisco de Vilhagra tinha chegado em Santiago, e sabendo da aparente derrota de Lautaro, foi em direção sul do Bilbil terminar com a guerra de uma vez por todas. Com essas informações, Lautaro e seus homens festejaram, pois eles sabiam que Francisco de Vilhagra levaria toda a guarnição de Santiago ao sul do Bilbil, e deixaria Santiago desprotegida. E enquanto Vilhagra procurava por um exército que não estava lá, Lautaro poderia destruir a cidade espanhola mais importante ao sul do Atacama, acabando assim com a guerra de Arauco. Lautaro e seus homens comemoravam prematuramente a conquista da cidade e bebiam e celebravam sua vitória enquanto esperavam por uma oportunidade. Porém, o destino alcançaria Lautaro do mesmo jeito que o destino de Valdívia alcançou ele. Reza a lenda de que um jovem Picunchi, que teve seu pai queimado vivo pelo próprio Lautaro, encontrou Vilhagra indo sul, e revelou para ele onde Lautaro estava e quais eram suas intenções. Verdade ou não, o que sabemos aqui, na manhã de 30 de abril de 1557, o jovem Lautaro, de 23 anos, acordou com barulhos de espanhóis invadindo e massacrando seus homens no que foi chamado de a Batalha do Mataquito. E assim, Lautaro, provavelmente de ressaca, morreu atingido por várias lanças e depois foi decapitado. Porém, o seu esforço e sacrifício inspirou diversos mapuches a resistir e fez com que os mapuches fossem donos do sul do Bilbil pelos próximos 200 anos, inspirando rebeliões e resistência locais. Muito obrigado por assistir esse vídeo, lembrando que ele possui diversas simplificações e várias generalizações sobre o período e sobre os eventos que ocorreram. Se você quiser saber a história completa, você vai ter que ler. Até mais. Tchau, tchau.